TEM UM SOLDADO QUE PODE SER UMA AMEAÇA? TEM. O CAPITÃO LEVY É PERIGOSO. ESSE DAÍ É O TAL LEVY? MEIA NUCA! MEIA NÃO CONSIGO VER NADA! MEIA NÃO CONSPIRA! MEIA NÃO CONSIGO VER NADA! MEIA NÃO CONSIGO VER NADA! MEIA NÃO CONSIGO VER NADA! MENHA PERDA! O que aconteceu... VOCÊ NÃO TÁ VAI SE DIVERTINDO! MEIA NÃO VOU ENDURHECER! NÃO VOU ENDURHECER! TRONCA NÃO VAI DAR TEMPO! TENTA CURTIR ESSA EXPERIENCE AGORA!